E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, eu queria perguntar pra vocês Quantas vezes Vocês viram a ViTube Limpando algo Do jeito que o Arthur limpa Perguntar pra vocês, quantas vezes? Já que a mãe da ViTube quer defender ela Quer ir pra internet dar esporra em Juliette Então eu vou provocar também Quantas vezes a ViTube limpou Algo tipo prato, louça Cozinha, tudo sozinho Do jeito que o Arthur fez Acho que o silêncio bateu, né gente? É aquela cri, 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 cri Agora presta atenção No Arthur limpando A cozinha da Xepa Sozinho de novo Gente, sozinho Não é a primeira vez que ele faz isso Não é a primeira vez, acredito que não vai ser a última O cara deixa tudo organizado Tudo limpinho, lava a louça, seca a louça Coloca no lugar certo Parabéns pro Arthur Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like E olha a organização desse cara A organização incrível desse cara Enquanto isso Pessoas que Pareciam, né Aparentar-se Ser uma pessoa que cuidava bastante De higiene ou algo do tipo Não é bem assim Demora até uma semana Pra lavar um cabelo Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E gente, muito obrigado Do Instagram Eu só tenho a agradecer a todos vocês Tá no primeiro link da descrição Se você quiser seguir E eu vou mostrar pra vocês A marca que a gente tá chegando Aqui eu tava no Instagram do Arthur Mas olha gente Vocês se lembram que a gente tava com 2.500 ontem Hoje Estão a 2.700 Quase lá E a nossa foto que a gente publicou Está pegando 600 likes Agora a pouco vai pegar 600 likes Então se você quiser ajudar Primeiro link da descrição O arroba o laço rápido Olha isso Ó Olha a organização impecável Do Arthur Me diz uma vez Que VTube fez isso Isso porque Tá na reta final do programa O cara deve tá cansado O cara deve tá abatido Mas Higiene, filho Tá em dia A higiene tá em dia Precisa pausar Por causa do direito autoral Mas a gente vai continuar vendo O cara limpando tudinho Vamos ler os comentários aqui Acho lindo Homem Que faz alguma coisa Alguma coisa na casa Parabéns Ele vê sujo Deve dar agonia Cresceu numa infância dura Com certeza aprendeu Desde pequeno Sujou Limpou Não foi você que sujou? Limpe do mesmo jeito É isso aqui Isso aqui que foi o negócio Não foi você que sujou Limpe do mesmo jeito O Arthur nem tava Ele não bebeu Todos esses copos Mas ele limpou Todos os copos Secou e guardou Ele tem histórico Da maioria dos brasileiros Venceu por esforço Isso mesmo, Márcia Parabéns, Arthur Força aí Meu marido Se fizesse alguma Eita, pega Já tá dando esporro No marido aqui O marido não faz nada Dentro de casa Bota o maridão Pra fazer alguma coisa Se trocar uma lâmpada Fica o dia inteiro Vendo futebol E tomando cerveja Aí não dá Vamos ver aqui É isso aí É isso aí, gente Organização é tudo Organização é tudo Eu tenho meu estúdio aqui Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá O meu estúdio Também é organizadinho, gente Aqui tá o espelho Ali pra guardar Aqui tá a água oxigenada Que eu preciso passar No joelhinho toda vez Porque eu tive um acidente Recentemente Água oxigenada Não é soro É soro pra limpar o joelho Que meu joelho Deu uma descascada legal Eu tenho algumas coisas Que eu organizo aqui Porque eu ainda Olha isso ainda Por cima Que eu tô grudando placa Todo dia aqui no estúdio Tô fechando o estúdio Mas eu acho que A única coisa desorganizada É em cima do meu computador Que tem algumas coisas aqui Que eu tava grudando Tem o canivete Que tem que cortar aqui As placas Pra organizar tudo direitinho Mas isso aqui Tudo no meu estúdio É tudo eu Por isso que às vezes Fica com umas rebarbas aqui Assim que eu tenho que arrumar depois Eu vou acabar tirando a placa E grudando de novo Mas enfim, gente É isso, né Eu trabalho aqui sozinho Mas é isso O negócio é organização E parabéns ao Arthur Por isso Limpeza é tudo, irmão Parabéns Tamo junto, gente Isso pra mim foi um show Na VTube Porque me falha uma vez Que a VTube fez isso Nunca fez Tamo junto